O indivíduo que foi pego, furtando o submercado, está no ponto? Então preste atenção nessa matéria, a viatura 79 da Guarda Civil de Piracicaba. Pode soltar. Viatura 79 da Guarda Civil de Piracicaba atenderam uma ocorrência, um furto em andamento dentro de um submercado aqui em Piracicaba. Vou conversar agora para saber como é que foi a sua ocorrência. Bom, a princípio é exatamente isso, a Guarda Civil nas ruas, chegou o aviso através do sistema de rádio e esses foram até o local. Chegando lá, o que vocês se depararam? Chegando no local, nós deparamos com um rapaz que havia furtado duas peças de carne e os funcionários do supermercado o detiveram ali no estacionamento mesmo. Aí fizemos a pesquisa via GC e constava três artigos, um 55, um 57 e um 121. Porém, constava como um procurado no sistema. Diante disso, a gente trouxe o mesmo até a delegacia e apresentamos aí os fatos ao doutor de plantão. Constava como procurado, porém, averiguando melhor, não havia sido dado baixo no sistema. Então, ele constava como procurado no artigo 121, que é o homicídio. Ele chegou a alegar aí por que ele pegou essa carne, qual foi a atitude, por que ele fez isso? Segundo ele, ele disse que ele iria trocar essa carne por entorpecente, uma vez que ele se diz usuário e não é a primeira vez que ele comete esse tipo de ilícito neste local, neste mesmo estabelecimento. O segurança aí o reconheceu também de outras vezes aí, né? De outras vezes. Tem filmagens dele de outras ocasiões, até no dia 17 deste mês mesmo, tem uma filmagem dele praticando o mesmo tipo de delito. A Guarda Civil, ela tem dessas ocorrentes, né? Conversando com a equipe, esse tipo de ação aí nos mercados gera um prejuízo muito grande, porque é quase que comum, né? As pessoas furtarem objetos, carnes principalmente e bebidas, né? Exatamente. Inclusive, esses tipos de furtos, o que gera para o supermercado, isso é um material de descarte. Ele não volta para a revenda. Ele é descartado, que é o caso de... Exatamente, é um alimento perecível, então ele vai gerar um descarte aí e ele não tem como ser comercializado novamente. Acaba dando prejuízo aí para o mercado. Exatamente. Quem que participou dessa ocorrência? GC Eder e GC L Valverde. Da equipe da Guarda Civil de Piracicaba, parabéns pela ocorrência, né? Furto, né? Furto em andamento. Aí a ação da 7-9 foi até o local e conseguiu deter o rapaz aí que foi apresentado na delegacia. Agora a carne aí, carne boa, hein, gente? Hã? Carninha daria um belo churrasco, né? Nós tivemos outros casos aí sobre a questão de material sendo furtado dentro do mercado, né? Ali no caso não é a primeira vez que acontece isso, não foi a primeira vez, né? Tá aí a carne que foi furtada, isso aí que peça que é essa daí. Isso aí é uma fraldinha, né? É fraldinha. Não é a primeira vez, é prejuízo para o supermercado com toda a certeza.